Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje do MG Record o grave acidente na BR-116 entre as cidades de Campanário e Frenocêncio. Das 21 pessoas feridas, 14 ainda permanecem internadas. E um sepultamento foi realizado hoje em um cemitério particular de Teoflotone. Nesse acidente, oito pessoas morreram. Em Governador Valadares, homicídios foram registrados em três bairros. O registro do bairro Santa Helena causou preocupação. Comerciantes foram obrigados a baixar as portas. Casos de dengue colocam um município do Vale do Jequitionha em alerta. Daqui a pouco, eu te conto onde é. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.